Música Olá, começa agora o Informe SP. A deputada Maria Lúcia Amari do PSDB promoveu um debate sobre o dia estadual de conscientização da doença de Parkinson. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 1% da população mundial é acometido pela doença. Vamos ver na reportagem. A doença de Parkinson é considerada degenerativa, causa tremores, lentidão, movimento, sigidez muscular, além de alterações na fala e na escrita. A gente sabe que a doença não tem cura, mas ela tem tratamento. Então é importante como a gente vai tratar, né? Se ainda não é possível achar a cura, mas como vai ser o tratamento? Através de muitas terapias, múltiplas, diferentes profissionais. E isso é caro, isso é difícil, isso não é acessível para a maior parte das pessoas. Sancionada em 2023, a lei proposta pela deputada Maria Lúcia Amari institui o 11 de abril como dia estadual de conscientização sobre doença de Parkinson. Pelo debate que teve aqui hoje, teve vários médicos, pessoas que têm a doença do Parkinson, pessoas que trabalham nesse setor, médicos importantes que trabalham com essa questão da saúde do Parkinson. E com isso nós tivemos subsídios importantes para que nós, legisladores, possamos atuar não só na questão da legislação, né? Mas também em ações afirmativas junto à Secretaria de Saúde do Estado, para que o governo tenha conhecimento do que está acontecendo na ponta. Quando você viu aqui que faltam medicamentos, falta condições de tratamento, falta conscientização da doença, falta conhecimento da questão da doença e do tratamento. Então, tem problemas sociais decorrentes disso. Acho que é muito importante trazer todas essas dificuldades que os pacientes vêm passando, que a gente que trata dos pacientes vem passando. E tentar transformar, traduzir isso em medidas mesmo que melhorem a vida prática. E que as pessoas, de uma forma geral, aprendam com isso, a respeitar mais, a aprender mais sobre a doença. Eu acho que é um momento muito importante. A Associação Brasil Parkinson reúne portadores e mostra tratamento em esportes que retardam a evolução da doença. Então, associações em São Paulo, como a nossa, oferecem esse tratamento multidisciplinar e que é todo no mesmo lugar. Não é o paciente ir para os profissionais longe um do outro. E pior, profissionais que não se conversam, que não discutem o caso do paciente. Então, é importantíssimo políticas como essa, de divulgação. Daqui a pouco eu volto com outras notícias. Até mais.